Olha aí minha gente, Vila Isabel! Meu samba, entra feliz na academia Faz um elo com os imortais Tira os partões e veste a fantasia Deste meu sonho que traz zinhazinha Zinhazinha passeando na liteira É tempo de namorar Esmeraldas colorindo as bandeiras Envergonhando o luar De onde vem? Vem da cascata Uma sinfonia divinal Se se ferir, se amando Atrevo, festejando, enredo alto Jandaia canta na jurema O arco-íris contra o véu De Eraceno e diz pra mim Jandaia canta na jurema O arco-íris contra o véu de Iraceno Gemidos na senzala Nos sertões o grito de dor O cangá se espalhando a rebeldeia Mas a poesia faz viver o amor no meu No meu despertar me vi tão criança Nos braços da felicidade Soltei meu balão Soltei meu balão Brinquei na ilusão Cantei e sorri sem maldade Mas eu queria, eu queria ser amado Tanto quanto é a Bahia Ser chamado de senhor Contemplar a iaô O desabrochar do dia Mas eu queria, eu queria ser amado Tanto quanto é a Bahia Ser chamado de senhor Contemplar a iaô O desabrochar do dia E agora é o samba É o samba E agora é o samba Essa feliza Carlinhinha Elisabel O arco-íris contra o véu de Iraceno Aí tá bonito Aí tá bonito Tiramos as dois E testa com a casinha Esse é o soro que faz Cinhazinha Cinhazinha Passeando na letreia É tempo É tempo de namorar E era o mais colorido da plantinha Vem vergonhando no ar De onde vem? Vem cá na troca Uma sinfonia criminal Ser sim, feliz, amado A tribo de fechar de ritual Já vai a canta Na surema O arco-íris contra o céu E acende pra mim Já vai a canta Na surema O arco-íris contra o véu de Iraceno Gemidos na sentada Dois setões Com o brilho de cor O cagado espalha da minha filha Mas a poesia vai ver A poesia de tantos outros iguais A poesia de Rui Barbosa